Estão aqui da churrascaria Mate Amargo, aqui na BR, né? Pessoal do Carvalho aqui, cidade do Ciclipo. Aqui, todo mundo que você vê aqui dentro, são pessoas do Carvalho. Vamos mais uma vez interromper a nossa amiga Deise. Deise, deixe as suas considerações para o Curitiba Música, por favor. Ela está ocupada aqui, mas ela é a responsável de estar todo mundo aqui hoje. É, tá certo? Aí tá. A Deise Mourzé, registra só a Neza aqui. Aí você fecha a imagem como que você quiser. Vai, vai lá e fecha lá na frente. Vamos lá. Aí, fechou aqui. Beleza? Vai, vai lá. Obrigado.